Mais informação pra você, o Matheus, Matheus Oliveira está comigo no Balanço Geral, veículos de luxo foram apreendidos numa outra operação, ou seja, muitas operações sendo realizadas pela polícia, pelo Ministério Público na manhã aqui desta quarta-feira em Goiás. O Matheus está acompanhando então, Matheus, esses carros de luxo, eles estariam ligados a que tipo de crimes ou suspeitas? Boa tarde pra você. Oi, Loares, ótima tarde pra você, pra quem nos acompanha também. Há vários crimes, viu, Loares? Segundo o que a Polícia Civil nos informou até agora, há uma organização criminosa que é suspeita aí da prática de vários crimes, lavagem de dinheiro, tem alguns integrantes também que já foram presos por tráfico de drogas, agiotagem, empréstimos aí, empresas falsas que estariam oferecendo empréstimos para pessoas adquirirem esses valores e aí se virar para pagar com juros altíssimos, enfim, uma série de crimes que estão sendo investigados. Mas esses veículos hoje foram apreendidos do dono, aliás, do chefe, do líder dessa quadrilha, dessa organização. Mas quem vai passar todos os detalhes pra gente é o delegado Gil Batals, aqui da Draco, que está à frente dessas investigações. Delegado, de fato é isso, né? Parece que essa organização tem várias ramificações, mas esses veículos são do líder, do chefe dessa organização. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia a todos. Sim, essa organização criminosa é voltada para a prática de empréstimos, a juros abusivos. Essa investigação se iniciou como se fosse uma simples usura, uma prática de agiotagem ali. Mas aí constatou-se que o volume de dinheiro era muito grande e que ao não efetuar o pagamento, as vítimas começavam a ser ameaçadas de forma bastante grave e eles faziam o que fosse necessário para reaver o dinheiro e conseguir os lucros, né? Eles tomavam carro, casa, o que tivesse. Algumas pessoas tiveram que mudar de casa, mudar de cidade, fechar comércio. Uma mulher chegou a se prostituir para ter que pagar as dívidas porque as ameaças foram direcionadas não só a ela, mas também ao filho. Ela ficou bastante receosa. Então, eles ofereciam empréstimos em condições facilitadas, dinheiro fácil, mas com juros orbitantes, né? Como que eles faziam isso? Ofereciam em qualquer lugar, a rede social? Como que eles chegavam até as vítimas? É, na verdade, eles nunca criaram nenhuma empresa. Essa empresa não existe, né? Ela não tem CNPJ. Eles criaram uma suposta empresa de nome Credicim e faziam divulgação em redes sociais, faziam panfletinhos e colocavam nas caixas de Correios das Casas, iam nas ruas onde tinha grande concentração de pessoas e as pessoas contratavam os empréstimos. O senhor tem a informação sobre como esses juros eram cobrados, assim, muito acima das condições de mercado, por exemplo, de um banco? É totalmente absurdo os valores. Quando as vítimas nos narravam os valores aqui, a gente falava, meu, assim, é impossível de se pagar os valores que eram cobrados. A pessoa que já estava pegando aquele valor relativamente pequeno, pagar uns juros, os valores, não eram nem juros, era uma taxa absurda que eles tinham que pagar, semanalmente, era inviável de fazer o pagamento. Quantas vítimas foram identificadas até o momento? Ah, são várias. É muita gente. Tem bastante gente. Essa operação hoje foi deflagrada contra o líder dessa organização, né? O que foi feito? É, a gente está em apoio, a gente teve o apoio do Ministério da Justiça, né? E, indo no mesmo norte do governo do estado de Goiás, de ir ao combate das organizações criminosas, né? E a nossa intenção era tomar todo o patrimônio deles, né? Conseguimos hoje a apreensão de três veículos importados, que somam mais de um milhão de reais. E a intenção é focar no desfalque financeiro deles, para ver se a gente consegue diminuir pelo menos isso. Desarticular, de fato, nessa organização? Essa foi desarticulada hoje. A primeira fase a gente já havia prendido, acho que quatro ou cinco pessoas. Hoje, o quarto alvo acabou de ser preso, acabei de receber a informação aqui. Então, essa a gente desarticulou. Ok. Para a gente finalizar, quais serão os próximos passos? As investigações continuam? Sim, agora a gente vai analisar os elementos de prova acolhidos com a busca e apreensão. E analisar tudo, relatar e encaminhar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Ok. Agora, esperamos que esses empréstimos aí... E claro, fica a orientação também, né? Sempre que tiver um empréstimo aí com dinheiro fácil, mas que tem um juro um pouco mais alto, você vê que não vai conseguir pagar. É melhor não entrar, porque você pode estar sendo vítima de um crime. Matheus, não sei se o Matheus me ouve lá, mas assim, Matheus, esse pessoal está ligado àquelas placas que a gente vê na rua, empresta dinheiro, paga ali dez parcelas de tanto. A gente vê em tudo quanto é poste da rede elétrica, canteiro central de Goiânia, tem inclusive um ex-vereador de Goiânia também que faz, suja a cidade inteira com placas. Se tratam desses agiotas que divulgam nas ruas aí esses empréstimos no cartão de crédito? Delegado, o Luares questiona se esses envolvidos nessa organização, eles têm alguma relação com aquelas placas que a gente vê na rua de empréstimos, são tanta, pague tanto, pegue tanto e pague tantas parcelas relacionadas, se eles também têm essa prática? Olha, nas denúncias que nós recebemos, nos boletins que foram registrados, as vítimas que nós ouvimos, eles não mencionaram nada em relação a essas placas que ficam lá. A divulgação deles era feita por sites, na internet e papelzinho em feiras, na rua 44, onde havia bastante concentração de pessoas, era basicamente isso. Em relação a essas plaquinhas que a gente vê na rua, ninguém mencionou isso não. Eu sei quais são essas, Luares, aquelas empréstimos de cartão de crédito, a gente vê realmente em qualquer árvore, em qualquer poste, eles pregam em qualquer lugar. Pois é, inclusive porque é um negócio também que deveria ser investigado, Goiânia está cheio, pega mil reais e paga 12 parcelas de cento e poucos reais, pega 10 mil, Goiânia está cheinho dessas placas. Tem uma placa perto do seu comércio, na porta da sua casa, aí manda para mim, vai lá, manda para mim para a gente ver aqui, 982-22-0016. Muito obrigado, Matheus Oliveira. A Jotagem está tomando conta aí do estado de Goiás. E no meio da Jotagem é assim, né? Não pagou, tem consequências, mas a gente vê a polícia e mais uma operação realizada aqui no estado de Goiás.